Meu Deus Eu sei que nem tudo pode ser do meu jeito E o que o Senhor fizer eu aceito Tu tens a solução E o controle em Tuas mãos Mesmo se a porta não se abrir E se a resposta não for sim Eu Te adorarei Te adorarei Mesmo se a cura não chegar E se o meu barco naufragar Eu Te adorarei Te adorarei Eu sei que nem tudo pode ser do meu jeito E o que o Senhor fizer eu aceito Tu tens a solução E o controle em Tuas mãos Mesmo se a porta não se abrir E se a resposta não for sim Eu Te adorarei Te adorarei Mesmo se a cura não chegar E se o meu barco naufragar Eu Te adorarei Te adorarei Eu Te adorarei Porque a minha leve momentânea tribulação Não pode matar minha esperança do coração O que me aguarda O que me aguarda é o peso de glória Não é terrena a minha vitória Coisas maiores Coisas melhores Eu Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei Mesmo se a cura não chegar E se o meu barco naufragar Eu Te adorarei Eu Te adorarei Te adorarei Eu 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 Te adorarei Obrigado.